Tira uma dúvida aqui, cê tá bem mesmo ou é só pose? Tira uma dúvida aqui, o tempo que passou longe de mim Fez bem ou não te fez tão bem assim? O que eu sei é que tá perto por aqui Será que já se acostumou a dormir com os dois travesseiros Não disputar espaço no chuveiro E acordar sem o meu beijo chato de despertador Será que já se acostumou? Então me fala a verdade Como é que tá seu coração sozinho, sem mim E se tiver igual ao meu Que dó, tá de pro nosso bem Escuta de cá Pega a sua vida E traz de volta pra minha Me traz de volta Quem tá em casa Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima e vem Mãozinha pra cima, de um lado pro outro e vem Será que já se acostumou a dormir com os dois travesseiros? Não disputar espaço no chuveiro E acordar sem o meu beijo chato de despertador Será que já se acostumou? Sozinho Sozinho Sem mim E se tiver igual ao meu Que dó Tarde pro nosso bem Escuta de cá Pega a sua vida Pega a sua vida E traz de volta Pra minha Se for só coisa Vem logo